Caviar 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 Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem por mim, eu só ouço falar Nunca vi nem por mim, eu só ouço falar Eu já passei Por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e barranco já vou eu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos lá vou eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Vida leva eu Vida leva eu